Cara, hoje é máquina de fazer filme. Sexta-feira, tô... pra não dormir dirigindo, vamos fazer filme. Fazer vídeo, né? Galera, eu tava vendo umas aberrações na internet. O pessoal do Twitter, né, manda as aberrações. Eu tava vendo as faculdades. Já falei sobre o pessoal lá do antes e depois da Federal, né? Só que a coisa, se você for além, a coisa é muito pior, sabe? É muito pior do que o cara só pintar o cabelo de azul, sabe? O cara botar aquele piercing no meio do nariz. Eu tava vendo umas aberrações, tipo, o pessoal simplesmente fica todo mundo nu, sabe? Do nada. Aí fica sentado. Faz umas manifestações no meio da faculdade. Eu acho que... Eu acho que tá perdendo o rumo, assim, tipo... Aliás, já perdemos um tempo, mas... Eu acho que tá na hora de ter o... da polícia mostrar a que ela existe, né? Pelo bem que a gente tem aí um governador... Um carioca, vamos dizer, de Rio de Janeiro, né? Governador doente, tá todo ferrado, não sei qual é o problema dele, mas tá lá... Tá em... Tá em licença. Quem assumiu foi o vice-preendador, que também... Coitado. Não tem o que fazer. Tá falido o Rio de Janeiro. Agradeço ao Sérgio Cabral. Né? Coisa que eu falei, ó... Quem me conhece... Quem me conhece do Brasil... Do grupo lá de... Do pessoal que tava vindo pra cá, pro Quebec... Quem me conhece... Já tinha ouvido de mim... Que uma das maiores... É... Das maiores... Ideias de ter saído do Brasil... Foi quando... O Lula se reelegeu... E o Sérgio Cabral... Conseguiu se eleger como governador. E o pessoal falou... O pessoal riu quando eu falei isso. Parabéns, galera. Nove anos depois, tá aí o que eu falei. Ah... Mas... Eu acho que... Chega um ponto... Porque eu tava vendo... Eu tava vendo as fotos, sabe? Tem uma mulher lá na... Acho que é da UFRJ. A mulher anda... Semi-nua, né? De calcinha só. Uma focinheira... Na cara. Latindo. A mulher... Anda... Latindo. Tem até um vídeo dela latindo pros... Pros seguranças, sabe? Então... Latindo. Conversando como se estivesse latindo. E ela parece que ela urina no chão. Sabe? Isso aí não é aluno. Isso não é gente. Como aluno. Isso aí é um ser que deve ser... Levado ao sol de novo. É um ser que tem que ser levado... A um psicólogo urgente. É um ser que tem que ser levado... Pra... Urgentemente pra... Pra um manicômio, entendeu? É um ser que não tá... Ele não sabe... Ele não sabe... Ele não sabe viver em sociedade. Sabe? Ou é efeito de droga... Ou é simplesmente... Sei lá... Psicopatia... Doença mental... Alguma coisa assim. Ou os dois. Entendeu? E essa galera que vai... Vamos... Fora Temer. Fica todo mundo pelado na faculdade. Cara... Desculpa aí, galera. O Temer não tem nada a ver com isso. O estudante que tá lá pra estudar... Ele não tem que ficar vendo isso. Então a... O caso é tirar... É tirar os caras. Entendeu? Jubilar... Expulsar da faculdade. Não tem desculpa essas coisas. E... Aí outro dia tem o negócio... Eu... Eu... Né? Escrito na parede. Meu ânus é lindo, né? De outra maneira, claro. Escrito na parede lá. E todo mundo... Pelado... De bunda pro alto, sabe? Pra mostrar o ânus. Cara... Gente... Isso é arte. Isso aí é o quê? Não sei. Eu não sei se é da federal, se é da estadual. Não interessa. O que interessa é que tem que ter uma segurança interna na faculdade. Que seja... Na federal... A polícia federal... Que seja na estadual a PM. Mas isso tem que ser coibido, gente. Que quem vai lá pra estudar... Quem realmente estudou... Quem é filho de... Pô... O pai tá lá bancando a... Às vezes... O potente da UFRJ que vem do Espírito Santo. Sabe? O pai banca a moradia da pessoa. Banca alimentação. Tudo pro filho estudar. Pro filho voltar pro Espírito Santo. Sei lá pra onde. Vários outros estados. Voltar com uma... Pô... Com um diploma de uma faculdade federal. Sabe? Pra exercer sua... Sua... Sua especialidade no... No estado que veio. Olha, é. O cara simplesmente estudou. Passou no vestibular. E o pai, pô... Decidiu. Ok. Vou te bancar lá. Até você terminar a faculdade. Essa tipo de pessoa... Não tem que ficar vendo esse tipo de maluco. Ou ser transformado num tipo de maluco desse. Entendeu? É inadmissível um filho depois de cinco anos chegar na casa do pai que acabou de bancar tudo isso. Daquele jeito. Pô, eu te mandei. Você era... Arrumadinho. Eu te mandei pra lá. Você era o melhor aluno da escola. Tirou nota boa. Passou no vestibular. Você... Sabe? Você era o meu... O meu futuro, sabe? Você ia... Ia voltar como... Uma pessoa que ia administrar a minha empresa. Ia ter minha herança. Minha herança ia passar pra você. A minha empresa. Sei lá... O meu... A minha fazenda ia ser sua. E eu te mandei lá pra fazer zootecnia. Sei lá. Alguma coisa assim. E você voltou um bicho latindo. Sabe? É... Esse tipo de coisa. Isso é uma ameaça à família. Sabe? É o tipo de coisa que não pode ser admitido. É inadmissível. Uma coisa dessa. Então a PM tem que existir pra isso. Coibir. Coibir mesmo. Coibir droga. Ah, mas... Viu? Depois desse negócio... Ah, não. Mas o... Pequena quantidade não é problema. O cara é só usuário. Bom, o cara é usuário. O cara comprou de alguém. Meu Deus do céu. Será que... Será que é tão difícil entender que o cara comprou de alguém? Se ele comprou de alguém, o que é bacana não aparece na mão da pessoa. Ah, uf. Apareceu aqui. Ah, eu sou só usuário. Não. Você é comprador de droga de traficante. Você é banca. Você é banca traficante. Entendeu? Você... Aquela droga que você comprou é uma bala que vai matar alguém depois. Então a... O usuário não tem que ser coitado. Tem que acabar com isso. Porque esse negócio de deixar o usuário ser o coitado tá levando as pessoas a sair desse jeito. Já chegaram ao cúmulo de perder a noção da realidade. Virar cachorro. Ficar latindo na faculdade. Falou, galera? Só um bate-pronto. Um retorno à... A realidade. Porque a polícia tem que intervir, gente. Se eu sou governador, eu ia tirar todo mundo dali. Ia ser todo mundo jubilado. Acabou. Expulso. Aí o professor ia reclamar. Expulsa também. Sabe, professor que fica doutrinando aluno? Olha, eu vou ter que te transferir porque você é um ótimo professor. Eu vou te transferir lá pra cidade, lá do Filo Mundo, do Juda. Ah, não quero. Não quer? Então pede demissão. Começar a botar gente nova. Gente que pensa melhor, entendeu? Então é isso, galera. Fiquem com Deus aí. Um abraço. Sucesso. Fui. Fui.